Você sabia que o Azul Babão faz academia? Vamos descobrir! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! Gente, eu tô muito animado porque a gente vai ver como que o Azul Babão foi na academia! Gente, eu não acredito! Mas se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Garden of Bambam que já estão disponíveis lá na nossa loja, como que faz pra comprar? Primeiro comentário fixado, tem um link lá na nossa loja! Gui Jutais! Mas agora, vamos para o nosso vídeo! Gente, olha só, são os Rainbow Friends! Gente, eles estão nos doors, não, no backrooms, galera! Eles estão andando de um lado pro outro, eles estão felizes! Eu nunca vi ninguém feliz nos backrooms! Só que parece que eles estão perdidinhos porque eles ficam no mesmo lugar! Opa, eles encontraram alguma coisa, pessoal! O que será que é? Eles encontraram o Sr. Abelha fazendo musculação! Ai, ele parece, na verdade, ele tem antenas de barata! Galera, ele desafiou o Blue a fazer academia! Vamos ver como que o Azul Babão vai fazer academia, galera! Olha só, ele é fortão! Ó, gente, ele tá fazendo agachamento livre! Ele ficou... Como que ele ficou forte no braço se ele tava agachando? O agachamento é pra perna! Galera, é assim que fica forte! Ao contrário! Ó, agora ele falou, a gente vai aumentar o peso! Será que o Azul Babão consegue ser mais forte do que ele já foi? Gente, ele precisa... Agora ele vai fazer pros braços e vai ficar na perna forte! Ó, ó, ó! Ele tá gritando com o Azul Babão! Meu Deus do céu! Gente! Ô! Caiu em cima dele o peso! Olha! Olha como o outro é forte! É daquele jeito que faz! O Azul Babão tá todo tremido, galera! Não deu pra Azul Babão! Ele desmaiou! Nossa, se machucou! Ele ficou muito mal depois de fazer academia! Ele pegou muito pesado! Nossa, e agora só sobrou o amarelo e o verde! Meu Deus, amor! É o Green e o Orange! É, eles mesmos! Exatamente! E olha só o que eles encontraram! Isso é um portal? Será que esse portal vai levar eles pra onde, pessoal? Eu não ia entrar nesse portal nem lascando! E ele tá analisando! Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu entro? Não entro! Eu queria entrar! Porque se você tá no backroom, quer dizer que você tá perdidinho! Ô, mas é só um portal que dá pro outro lado! Ele gritou e saiu! Que engraçado! Tomou tapão no nariz! Fechou a boca do outro! Pra ele não soltar fogo! Bem feito! E eles tão rachando o bico, pessoal! Mas o Orange teve uma ideia! E ele tá contando essa ideia pro Green! Ô, e o que será que eles tão pensando, galera? Agora eles tão assistindo aquela TV! Legal, galera! O que será que tá passando na TV? Eu não sei! Só que eu só sei que o Orange chegou e ele tem um plano na cabecinha dele! Eu acho que ele vai trollar o Blue e o Red! Uou! Só que ele tá trazendo! Ele tá trazendo o portal, galera! O Blue e o Red vão se lascar agora! Meu Deus, gente! Eles vão ficar dentro do portal! Vai ser agora! Ele colocou a cabeçona, certo! E os dois tá ali! Ninguém percebeu eles! Vai dar um tapão! Uou! Ah, eles tão trolando a gente pro Red e achar que foi o Blue! Ele falou, mas quem será que me deu o cascudo? E nada aconteceu! Foi só um tapa! Mais um! Vai vir mais um! Vai vir mais um! Ui! Ui! Ai! Nossa! Meu Deus, ele tá zoando demais o Red! E tá achando que é o Blue! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber a notificação e assistir todos os nossos vídeos! E galera, agora vamos ver o duelo que vai dar, porque ele tá achando... E mas, nossa, eles se bateram! Gente, coitadinho do Blue! Blue não fez nada! Quem fez foi aqueles dois! Meu Deus, galera! Mas agora a gente tá num... Ah, aquele desafio do botão e caiu algo na cabeça! Vai cair geleia! Meu Deus, gente, caiu um slime verde no Blue! Ai, meu Deus, e agora a gente clicou Candy e caiu um monte de M&M! Uh, Candy significa doce em inglês! Uh, amei, galera! Eu quero fazer esse desafio lá no canal Guiju, isso é divertido! Nossa Senhora, é mesmo! E olha só, agora Ice Cream de caiu picolé! Congelado! Ah, ele tem o fogo! Boa! Deu certo! Ele ajudou o Blue, mas agora ele clicou no Cake, que significa bolo! Nossa, tá enchendo de bolo, pessoal! Encheu de bolo! Espon, esponja? Não, é... Espon significa colher! E agora ele comeu esse bolo! Boa, vamos ver, tomara que não caia nada nojento nesses dois caras, não! O primeiro caiu, né, que foi slime! Mas agora ele clicou e saiu, conseguiu se libertar! Conseguiu sair, Blue! É que um dos botões faz sair, entendeu? Ah, entendi! Mas agora tá na vez do Blue e do Green! Vamos ver o primeiro! Ice Cream! O primeiro é Ice Cream! Caiu! Sorvete! Sorvete é gostoso, pessoal! Tá comendo, comendo tudo! E olha quem tá babando, o azul babão! O azul babão não! O Green tá babando! Gente, e o Blue não deu nem um pedacinho para o Green! Mas o Green apertou e veio Popcorn! Que significa pipoca! Caiu um monte de pipoca lá no Green! Pessoal, agora vai cair gelo! Gelo no Blue! Tome gelo! Olha só, coitadinho! Mas ele colocou hot cola, que eu não sabia! Coca-Cola quente! Coca-Cola quente, como assim! E aí derreteu! E agora vai cair um pedaço de vidro? Não! Glass door! Ah, vai sair a porta! É, exatamente! Mas eles voltaram agora para o celular, que é os backrooms! Eu não sabia que os Rainbow Friends viviam nos backrooms! Eu também não! E olha, tá aparecendo R$12,99 para você comprar alguma coisa, galera! E ele falou, eu vou comprar, né? Tá baratinho! Ele tá ligando para alguém! É, exatamente! Ele vai comprar um Purple, será? O que será que veio? Olha, gente! Ah, eu já sei! É um negócio para você voar! Você põe na cabeça e sai voando! Uh, verdade! Que incrível! Não vai não fazer algo incrível para o Bluezinho, não! Não tá dando certo mesmo, pessoal! O Bluezinho não tá conseguindo! Ele jogou fora isso aí e falou, isso não funciona! Isso é coisa de gente feia, coisa ruim! Ele não gostou mesmo, gente! Mas o Green chegou e falou, vem cá, amigão! Eita, galera! Agora eles estão rodopiando! Que isso! Exatamente! E olha só! Os dois começaram a voar! Eles não precisam de nada! Eles só precisam dos próprios braços para ir para o espaço sideral! Gente! Eles são um helicóptero! Eu já sabia disso desde o início! Mas agora eles vão dormir, galera! Porque uma boa noite de sono é muito bom! Colocaram o Purple para o Mimi! Ó, é o Blue, amor! É o Blue? É o Blue! E olha só! Ele tá com um negocinho na cabeça e quem tá colocando ele para dormir é o Green! Certo! Ele falou, eu preciso do Red para ficar comigo porque eles são amigos! Senão ele não vai dormir bem! E aí chegou o Red! O Red é grandão! Será que é o pai dele? Eu acho que é, galera! Deu aquele boa noite e foi embora! Agora ele pode apagar a luz e vamos ver se ele vai dormir! Vamos ver! Gente, ele tá mimindo? Tá tudo certo? Sumiu! Onde que ele tá? Ele tá embaixo! Ele tá embaixo da cama! Ele vai dar o Jump Scare! Não! Nem embaixo! Não tá embaixo, pessoal! Cadê? Ele foi por um duto! Gente, ele virou um impostor! Caraca! Agora ele vai ter que dormir do ladinho do Green! Exatamente! E para ele não sumir de novo! Beleza! Apagou a luz! Ok! Ele tá lá no seu ronco profundo, galera! Tendo aquele sonho com o porco! E agora despertou o alarme! Isso aí! Já é de manhã! E ele acordou, desligou o alarme e voltou a dormir! Parece a gente de manhã! Parece a gente, galera! E agora tá tocando o alarme de novo! Ele não gosta do alarme! E ele pegou o negócio do Thor! E quebrou tudo! Quebrou tudo, galera! Não façam isso com o alarme de vocês, não! Não pode, senão a mãe vai brigar! E olha só, gente! Chegou o Red pra acordar! Ele não acordou com o próprio alarme! Vamos ver se ele vai acordar, galera! Ele falou, eu não vou acordar, não! O que o Red vai aprontar com ele, galera? O Red falou assim, você tem que ir pra escola, menino! Desligou a luz! Eita, apareceu... Tá aparecendo todos os Rainbow Friends ali! Todos eles, meu Deus! Eles fizeram uma festa! Enquanto o Blue dorme! Meu Deus, que aleatório! O Blue tá muito bravo! Ó, fogo no olho dele! Pois é, ele tá bravo! Mas culpa dele que não acordou antes! Mas agora, galera, a gente tá lá com o nosso querido Orange! Ele tá vendo um monte de M&Mzinho pra comer! É Skittles! Skittles é um chiclete! Ah, é chiclete! É chiclete, gente! E aí, ele tá com vontade de comer! Só que ele não tem dinheiro! E o que que faz que não tem dinheiro? Vamos ver! Ele tem uma ideia! Não, ele roubou, galera! Ele roubou! Meu Deus, chame a polícia! Ó, a polícia vai pegar ele! O guarda do mercado falou, devolve isso aí, querido! Você não pode roubar, não! Isso é sério, é errado! É creme! Galera, vamos ver se ele vai falar... Devolve aí, mano! Senão, eu vou ter que fazer outras coisas! Ele tá chorando porque ele precisa desse negócio! Ele precisa de um chicletinho! Eita, mas o Green tá nem aí se ele precisa e não precisa, galera! Ele vai simplesmente tacar fogo no Green! Meu Deus, coitado do Green, gente! O Orange é muito poderoso porque ele é um dragão! Galera, o Green pegou fogo, galera! Ele ficou todo queimado! Coitado, gente! Mas o Green também tem seus poderes! E pegou com suas mãos elásticas o chicletinho! Galera, pegou todos os Skittles e agora eles estão correndo! Ele saiu fugindo! Mas agora, gente, tem todos os Rainbow Friends e eles deram um toque na cabeça! Galera, e o Green tá chegando... O Green não enxerga, mas ele tá enxergando por algum momento! E ele tá dando risada dos dois bobão que se bateram! Exatamente! E, gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final, eu desafio você a comentar lá nos comentários uma palavra secreta! E a palavra do vídeo de hoje vai ser... Chiclete! E, galera, comenta chiclete lá nos comentários! A gente vai ficar muito feliz, deixa muito like no vídeo, porque a gente adora quando vocês deixam um like no vídeo! A gente fica muito feliz! E vocês também ficam muito felizes! Mas se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Rainbow Friends, Pop Playtime, Garden of Bambam... Tem até de Five Nights at Freddy's e são tão lindas! O que tem que fazer? Primeiro comentário fixado! Vai ter um link que vai levar lá pra nossa loja, que é a Goody Ties! Goody Ties! E é isso, gente! Um beijo! Mua! Mua!